Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pode abrir mais Você vai mais tranquilo Porque é melhor você chegar baixo e estourado Que você chegar alto e perder pista Se ele é curto Vamos lá Se não tem conta Não tem conta É a outra que desce Pode descer A câmera do teu lado Faz assim para ver ela Abrir mais um pouquinho, está muito certo Se der certo, ela é curto Beleza Pode estar Pode estar Pode estar Está indo para cima dela É? Está indo para cima dela Pode com quem vai Vou causar a ponta do queijo Uma pro pedal Aqui tu nunca deixa cair de 100 Não tem 100 pra cima de 100 Quando tu alinhar tu vai Pega Pode tirar a montura O método está alto Vai para 15 polegadas Dá um pouco rápido Completo na avenida Vai bater com a ventinha Pode descer na linha O ventinho de travé não é tirado não Velocidade da pôr Vou tirar o motor Vou tirar o motor Vai tirar o motor Tira o motor Vai ver na pista Tira o motor Tira o motor Tira o motor Tira o motor Agora é só o remodel Não tá na mão não Tô cabrando aqui pra mim Tira o motor Tira o車 Tira o motor Tira o motor Tira o motor Tira-feira móvel Alex Tira o motor Essa bicha é incrível Ela é curta, por isso que você tem que pôr o avião no chão no começo É bem certinho O cara fala que não pode ser sem motor Se você não pôr o motor do avião, não pôr direitinho Você tem que ter velocidade Mas é para o cara querer capar com 80 milhas Ele vai afundar Aí vai cair, vai cair na sombra Se você tem velocidade, pode pôr malete no bolso Espera aqui para a gente fazer Então, a gente vai acusar Vamos lá Equipamento de eloscopo Deve dar o ladinho mais Deve dar o ladinho mais Deve dar o opo, mas não Deve ter um motor em mim Deve ter um motor em mim Deve ter este aqui também E este aqui também É isso ai Agora eu estou indo a ver que vou pegar Pão de pesco É isso ai Obrigado